O que é a sua experiência? Sabia que cerca de 80% a 90% dos produtos novos falham? E que, consoante as áreas de negócio, entre 50% a 90% das startups não alcançam os seus objetivos de sobrevivência? Um dos principais causas do insucesso reside na falta de conhecimento, ou no conhecimento desadequado, do consumidor e das experiências de consumo, que é dado pelas tradicionais técnicas de pesquisa de mercado baseadas no inquérito. Porque os consumidores têm dificuldades em verbalizar as suas necessidades, desejos, motivações, processos de decisão e experiências, os instrumentos tradicionais de pesquisa são incapazes de captar as verdadeiras dimensões mais inconscientes e profundas, fornecendo informações erradas ao gestor. A formação em novas tendências de pesquisa de mercado oferece bases qualitativas e digitais de conhecimento que melhoram as competências de compreensão do consumidor e do consumo no contexto atual. Conta com formadores experientes e de referência que, em três modos complementares, combinam a comunicação com a observação em contexto offline e online. Esses módulos são grupos de foco, observação, dividida em observação psicofisiológica, observação direta e participante e pesquisa de mercado digital. A quem se destina este curso, o conhecimento adequado do mercado e do consumidor é uma responsabilidade inerente à tomada de decisão. A formação em novas tendências de pesquisa de mercado dirige-se a todos os decisores que no seu dia-a-dia recolhem e usam informação de mercado no seu processo de decisão estratégico e operacional, nomeadamente responsáveis técnicos e técnicos de estudos de mercado, responsáveis de marketing, responsáveis comerciais, responsáveis de comunicação, responsáveis de produto, responsáveis de distribuição e empreendedores.